Professor Fábio Nakamura, direto de João Pessoa, Paraíba, o homem que já morou no mundo inteiro também. Fábio, vou cruzar para você, você manja de futebol, que você já fez vários trabalhos de futebol, vou cruzar, você mata no peito, vira e manda para o ângulo. Fechou? Fechou. Vai que é tua. Obrigado, Panda. Bom, antes de começar a compartilhar a minha tela aqui, eu queria agradecer o convite para participar desse evento, que é uma causa muito nobre e a qualidade também dos palestrantes é altíssima. Fico bastante satisfeito de poder estar junto de vocês. Fernando, todo mundo aqui tem uma relação direta ou indireta com o Fernando. O Fernando foi um dos maiores amigos que eu tive na vida. O Fernando conheci em 1995, muito antes da ideia do Cria Lavas, e eu tive a oportunidade de ouvir o sonho dele, que era ter um projeto dessa natureza. Esse projeto se concretizou, então o sonho dele foi concretizado. E para que haja continuidade nesse projeto, acho que a gente tem que realmente se doar um pouco. Acho que é o que cada um de nós aqui está fazendo, assistindo, contribuindo. Acho que essa é a forma que a gente tem de homenagear da melhor forma possível um grande amigo que a gente tem. Perdeu fisicamente, mas ele está aqui presente, participando hoje e estando aqui conosco nesse evento. Eu tenho que falar também que fico bastante feliz de participar de um evento que tem um apoio de tantas entidades, principalmente a organização do FANDA. Eu vi lá a Federação Paulista do Atletismo. Se alguém quiser procurar depois nos registros, para não me deixar mentir, eu fui quando muito jovem, adolescente, na idade do meu filho hoje, eu fui atleta de atletismo. O atletismo é o que me levou a estudar educação física e esporte. E se alguém procurar nos históricos da FPA, da Federação Paulista, eu fui até medalhista em competições estaduais. Então, até depois eu pedi para tentar encontrar algum registro. Lá por 93, 92, eu competi bastante e conheço bastante as pistas, principalmente o estado de São Paulo, Cubatão, Ibirapuera, Centro Olímpico, Americana, Indaiatuba, que não era uma pista sintética, acho que não é ainda, Campinas, a gente teve a oportunidade de estar nesse ambiente. E eu também fico bastante feliz de ver vários palestrantes que vêm do atletismo, vi alguns heróis do atletismo brasileiro aqui falando e fico bastante honrado de poder ter essa oportunidade. Vou começar a compartilhar aqui com vocês. Bom, o tema que ficou para mim, a gente definiu, seria aplicações do treinamento resistido, baseado na velocidade, no treinamento esportivo. Então, eu começo dizendo que esse tipo de abordagem, ela não é tão recente, ela tem como principal figura na história do treinamento baseado na velocidade o professor Badilho, que é da Universidade lá em Sevilha, a Pabllo Olavide, e ele tem orientado vários trabalhos nessa área, vários outros pesquisadores que foram formados dentro desse laboratório vêm produzindo estudos bastante interessantes dentro dessa abordagem. E agora, de uma forma até intensa, a gente tem visto o crescimento das pesquisas utilizando esse tipo de abordagem ao redor do mundo, e não é diferente no Brasil. A gente já tem alguns grupos de pesquisa, pelo menos que eu tenho conhecimento, utilizando essa abordagem em suas pesquisas, e também já algumas equipes adotando alguns princípios que são utilizados por esse tipo de treinamento na sua prática esportiva. Eu tenho um colega aqui em Recife, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é o Fabiano Fonseca, ele apoia cientificamente a equipe de atletismo aqui de Recife, e eu vejo direto, já tive a oportunidade também de estar junto, estou tentando dar as minhas primeiras contribuições também com essa equipe, e eu tenho visto bastante resultado na utilização desse tipo de método para aprimorar o desempenho neuromuscular, principalmente para aqueles atletas que fazem as provas de pista e de campo, na sua vertente de velocidade e potência, mas também algumas possibilidades de aplicação desse tipo de treinamento em atletas de meio fundo e fundo. E além do atletismo, outras modalidades, tem aplicado bastante esse tipo de treino, até porque ele é um treino, como eu vou mostrar mais adiante, menos fadigante, menos exaustivo, e isso se adequa muitas vezes a algumas realidades em que o treinamento neuromuscular não é o principal componente da preparação, então a gente tem que pensar em algumas formas de oportunizar e promover adaptações utilizando um método que é econômico em termos de tempo e também econômico em termos de esforço e mesmo assim traz resultados bastante interessantes. Então, para iniciar, eu queria mostrar a curva, o perfil que acho que a maior parte de vocês conhece, já trabalhou, já transforma a curva dessa, que é o perfil força-velocidade, então está implícito aqui nessa relação que quanto mais força eu exerço contra o implemento ou até uma barra, no caso aqui ou outro implemento esportivo, menos velocidade eu vou conseguir alcançar se a minha intenção for movimentar esse implemento na maior velocidade possível. Então, quando eu tenho uma barra, mais anilhas que são muito pesadas, essa velocidade de movimento necessariamente vai ser baixa, se eu tenho uma zona mais moderada de intensidade, essa velocidade vai ser maior e essa velocidade vai ser bastante alta, vai alcançar seu pico quando o implemento tem uma massa, uma resistência muito pequena. Então, essa curva me permite traçar qual é o perfil neuromuscular do atleta com o qual eu vou trabalhar e me permite também identificar algumas fraquezas que ele possa ter e algumas estratégias que possam ser adequadas para melhorar o ponto da relação com essa velocidade, que eu quero realmente promover alguma adaptação. Então, por exemplo, se eu utilizo cargas mais pesadas, eu espero que essa curva seja deslocada, mas principalmente nessa extremidade mais do lado direito da curva. E se eu, por outro lado, utilizo cargas mais leves e altíssima velocidade, sempre pressupondo que o atleta movimenta a carga sempre na máxima velocidade, isso é importante dentro do modelo, a gente vai ter uma adaptação que vai puxar essa curva mais para cima e mais para a direita, mas na porção aqui mais do lado esquerdo de vocês. E deve ter alguma estratégia de treinamento ou que seja mais intermediária nesta zona ou que também utilize sessões de treino nas outras duas extremidades, mas que predomine nessa zona mais moderada, que é onde o VBT se concentra, que pode até elevar essa capacidade neuromuscular expressa pelo perfil força-velocidade ao longo de toda a curva. Então, o conteúdo que eu vou trazer para vocês, ele já pressupõe que a maior parte das sessões de treino acontecem nesta zona e a gente vai tentar entender como é que se utilizam os pressupostos da curva força-velocidade, também do modelo baseado em velocidade, para tentar promover continuamente uma adaptação que permita ao atleta ter mais competência neuromuscular e que isso possa ser transferido para atividades como corridas, como saltos, como mudanças de direção e outras situações que são importantes para o nosso esporte. Bom, para eu modificar a conformação da curva força-velocidade, eu posso lançar a mão de diversas estratégias de treinamento. Então, se a gente pensar numa situação mais específica, se eu estou treinando um sprinter velocista, eu posso tentar modificar o que naturalmente acontece durante o sprint, ou seja, aquele padrão de aplicação de força e aquele determinado padrão de velocidade para que ele tenha uma aplicação maior de força, no caso aqui, se eu aplicar altas cargas no trenó, eu vou ampliar a necessidade de força horizontal e vertical, mas especialmente horizontal aqui na aceleração, que o atleta vai ter que aplicar contra o solo, de uma forma que ele não encontra durante a corrida convencional, mesmo que ele seja muito rápido. E aí, então, com esse tipo de estratégia de treinamento, eu posso alterar o padrão força-velocidade, não necessariamente no exercício resistido, mas principalmente durante a própria corrida. Existem alguns autores, o J.B. Mohan, é um francês, ele tem proposto a utilização dessa curva para esse tipo de situação, e, por outro lado, se eu quero estimular adaptações na minha extremidade mais esquerda, lá da curva, alta velocidade com cargas, muitas vezes, menores, do que essa situação, eu posso utilizar, por exemplo, estratégias aqui como treinamento biomédico. Mas o treinamento VBT, ele ocorre principalmente utilizando treinamento resistido. Então, eu vou me concentrar aqui nessa condição, nessa situação em que o atleta utiliza uma resistência externa, utiliza exercícios que, muitas vezes, eles não são totalmente específicos para a modalidade de fim, no caso aqui, a corrida de velocidade, como exemplo, isso aqui seria um método secundário de melhora da velocidade, o método primário seria a própria corrida no sprint sem cargas externas, porque isso não altera a biomecânica da corrida, e aqui, como a biomecânica do movimento é muito diferente da própria corrida, eu vou considerar um método terciário, e ainda assim, a gente vai ver que tem altas transferências para essas outras situações, desde que eu consiga entender o que é a força, o que é a velocidade, e o seu produto que seria a potência durante diferentes exercícios. Bom, muitos treinadores optam por uma abordagem que se baseia na determinação de uma carga máxima. Para quem trabalha com VBT, isso não necessariamente é necessário, não necessariamente é verdadeiro. eu não tenho que saber a minha carga de uma RM para conseguir prescrever o treinamento baseado na velocidade. Mas, muita gente compara os benefícios e a vantagem de um método em relação ao outro. O que eu diria, em relação às possíveis desvantagens de se utilizar o teste de um RM, eu acho que aí o Felipe pode dar um bom testemunho também, a gente vai precisar que o atleta tenha uma grande experiência de treinamento, dificilmente eu vou ter uma medida confiável e também uma medida segura de uma carga de um RM se o atleta não conseguir realizar de forma bastante proficiente esse movimento e esse exercício. A gente sabe também que o consumo de tempo é enorme, se eu tenho lá uma equipe, no caso, natação, atletismo, se eu tenho uma equipe que tem 10, 15, 20 atletas, eu tenho 6, 7, 8 exercícios para calcular a carga de um RM, tentem imaginar se a gente realmente seguir o protocolo adequado para a determinação de uma carga de uma repetição máxima, o tempo que eu vou consumir de treinamento e de preparação só para fazer uma avaliação, certo? Além disso, a gente sabe que devido às altas tensões musculares, foram bem definidas já no começo da professora Fabrício, a gente vai ter um risco maior de lesões do sistema ósseo muscular, então, apesar de ter uma certa confiabilidade, o teste de um RM para atletas de alto nível, ao mesmo tempo eu sempre estou expondo esse atleta algum risco de lesão quando eu avalio, mesmo que ele seja proficiente na execução. E o principal, na minha opinião, que seria a principal limitação que faz com que a gente muitas vezes prefira o VBT, é que de dia para outro, eu posso ter, primeiro, adaptações rápidas, ou posso ter também alterações rápidas no meu nível de força máxima em função da fadiga acumulada por ciclos de treinamento. E aí, se eu estiver prescrevendo o treinamento com base no percentual de um RM, isso aqui se altera muito rapidamente, eu vou começar a errar na zona que eu quero prescrever as minhas cargas. Então, essa seria uma das limitações que está ilustrada aqui. Se a gente faz para qualquer exercício a determinação de um RM, de uma repetição máxima, e se eu fizer essa reavaliação várias vezes ao longo de um microciclo, de um mesociclo, eu vou observar que existem oscilações tanto positivas quanto negativas em função do meu histórico dos dias anteriores de cargas que eu estou realizando, quais exercícios eu estou realizando, se eu competi ou não, se eu tive tempo suficiente para recuperar ou não. Enfim, a prontidão do atleta para realizar uma sessão de treinamento vai oscilar de dia para dia e quando eu prescrevo a carga de forma absoluta em percentual de um RM, eu posso ter um erro grande associado. Então, essa é uma das limitações que eu vejo que interferem bastante na prescrição de treinamento baseado em uma repetição máxima e que quando a gente utiliza a abordagem VBT, a gente tenta minimizar ou até eliminar a interferência dessa oscilação. Ou seja, a VBT, ela assume que essa oscilação acontece de dia para dia, então o meu estado de prontidão vai ser diferente e eu tenho que adequar as cargas de acordo com essa mudança do estado de prontidão, sem necessariamente ter que recorrer a um novo teste de repetição máxima. Então, o VBT, que é Velocity Based Training, o treinamento baseado na velocidade da barra, ele necessita necessariamente de eu conhecer essa velocidade da barra, ou seja, toda vez que eu faço movimento aqui da barra, principalmente na vertical, em relação ao plano do solo, eu vou ter alguns instrumentos que eu vou mostrar mais adiante que podem me fornecer uma medida válida, confiável, reprodutível da velocidade. Aí eu vou utilizar não mais o percentual de ORM, mas aí, utilizando a abordagem VBT, eu vou utilizar a própria velocidade como medida da intensidade. Então, basta a gente pensar, de novo, na curva força-velocidade. Quanto maior o nível de força que eu vou executar, menor a velocidade. Se eu estou em zonas moderadas, a minha velocidade vai ser maior e se eu estou com uma carga externa muito baixa, a velocidade vai ser ainda maior. Então, de uma certa forma, se eu medir a velocidade, eu posso prescindir da necessidade de medir o percentual de uma repetição máxima que eu estou realizando. E aí, é claro, se hoje, por exemplo, eu consigo fazer um exercício aqui deadlift a 0,51 metros por segundo, com a carga bem alta, e daqui a dois dias eu vou realizar uma nova sessão de treino e essa velocidade no início da sessão de treino está 0,45, eu sei que naquele dia de 0,45 em relação a 0,51, a minha predisposição está menor. Então, necessariamente, eu tenho que fazer um reajuste de carga que é proporcional à alteração diária ou sazonal da minha própria carga relativa a 1RM. Então, eu não preciso fazer 1RM, basta eu saber a velocidade de movimento. E sabendo a velocidade de movimento, eu vou mostrar aqui para vocês que tem várias equações que permitem eu predizer o percentual de 1RM com o qual eu estou realizando aquela sessão de treinamento. Portanto, eu não preciso saber instantaneamente como é que está a minha carga de 1RM. Eu sei o percentual a partir dessa velocidade. Tem trabalhos que eu também vou mostrar aqui nessa apresentação que mostram ganhos maiores de força e principalmente de desempenho de campo quando eu utilizo essa abordagem baseada em velocidade em detrimento de outras abordagens de treinamento existido. A grande vantagem que eu vejo, que eu acho que a gente tem que explorar um pouco mais, é o feedback instantâneo. Por quê? Porque a maior parte dos aplicativos e a maior parte dos equipamentos, dos devices que fazem essa medida de velocidade, ela permite que a cada repetição o atleta visualize o seu valor de velocidade. Então, se ele está realizando na máxima intenção, ele faz o movimento, ele sabe a velocidade do movimento atual, toda vez que essa velocidade for diminuindo, eu sei, por exemplo, que ele está entrando em fadiga. E de dia para dia, conforme eu mencionei, se essa velocidade aumenta no meu levantamento de aquecimento, eu sei que minha força aumentou. Então, eu tenho um feedback instantâneo que me permite já ajustar a minha carga de treino para ser uma intensidade maior, para manter a velocidade dentro do nível que eu quero. Então, eu não prescrevo mais em função de percentual de ORM, eu prescrevo dentro de zonas de velocidade. E aí, dentro da zona de velocidade, dentro da mesma série, vou mostrar também mais adiante, é possível saber se eu estou treinando com mais ou menos fadiga e a gente vai mostrar que treinar muitas vezes com menos fadiga, que é uma das vantagens do EBT, é que também permite maiores ganhos neuromusculares de forma longitudinal. Então, rapidamente aqui, eu queria mostrar alguns equipamentos que fazem essa medida de velocidade, particularmente, eu tenho experiência com alguns deles, não com todos eles, mas o T-Force é um encoder linear que é produzido na Espanha. Esse é um equipamento da Itália, o Smart Coach. Esse aqui é o Speed for Lift, que eu acho que parou de ser produzido agora, faz poucas semanas, inclusive agora já mudou o nome, é uma outra marca, mas é basicamente o mesmo mecanismo. Esses três têm a vantagem de medir aquilo que eu vou chamar de velocidade propulsiva média, que é diferente da velocidade média que é captada por esse equipamento que é o Push e esse aplicativo que é o Beast. Aqui é só a velocidade média e aqui eu tenho a velocidade propulsiva média além da velocidade média e a velocidade pi. Então só para diferenciar o que é velocidade média de velocidade propulsiva média, imagina que quando vocês vão levantar a barra, a barra começa com velocidade zero e ela também, se o exercício não for balístico, se eu não for saltar, por exemplo, mas se eu travar o movimento no final, ele também vai terminar com velocidade zero. Então esse delta de deslocamento é o meu delta de distância. e qual vai ser o tempo? Se eu estou calculando a velocidade média, esse tempo vai ser do início ao final do movimento. Mas se eu estou calculando só a fase propulsiva, eu vou interromper antes o registro desse deslocamento. Eu vou interromper no momento em que a aceleração da barra começa a ficar inferior à aceleração da gravidade, significa que eu estou acelerando a barra. Então aquele final do movimento que é só a desaceleração que não faz parte da propulsão, eu vou eliminar. Então a vantagem que eu vejo nos encoders, por mais que ele tenha a falta de praticidade que envolve um cabo, ele ainda assim, na minha opinião, é mais interessante para fazer VBT, porque a velocidade é propulsiva média ao passo que esses outros equipamentos mais baratos e mais acessíveis muitas vezes só fazem a velocidade média. Então a gente tem aqui um estudo que foi publicado pelo grupo do Gonzalo Badilho, um estudo que realizou a quantificação da velocidade propulsiva média de diferentes participantes realizando aqui um exercício supino com um encoder linear aqui ligado a essa barra. Então para cada percentual de aumento de carga eu calculo qual é a velocidade que eu vou alcançar e aí por meio de uma regressão linear eu tenho aqui uma equação. Então qual é a vantagem do método como eu falei da abordagem VBT? É que se eu conhecer a equação ou a relação entre percentual de carga de 1RM e a velocidade propulsiva média eu consigo saber em que zona é que eu estou treinando. Então por exemplo se eu vou lá realizar minha sessão de treino fiz um aquecimento coloquei uma carga fixa que é uma carga que eu sempre utilizo para monitorar o meu aquecimento no final do aquecimento eu faço algumas subidas em velocidade máxima e essa velocidade por exemplo estiver em 1.15 metros por segundo eu sei que aproximadamente aquela carga é 40% do meu 1RM e se daqui a 4 dias 5 dias quando eu for realizar novamente esse exercício e a minha velocidade não for mais 1,15 ela já estiver em 1,24 isso significa que houve de um dia para outro já uma oscilação maior do que 5% ou pelo menos 5% do percentual de 1RM portanto também houve uma oscilação aqui da minha carga relativa a 1RM significa que nesse dia eu posso ajustar a carga para cima e eu vou manter então não mais o percentual de 1RM como alvo mas sim a velocidade de contração de novo vou estressar isso assumindo sempre que o indivíduo faz cada repetição na máxima velocidade isso é muito importante vou mostrar porquê bom além do supino a gente tem vários outros exercícios que foram também investigados eu tenho aqui uma tabela que mostra o percentual da carga para o exercício de leg press o Felipe mostrou lá um exercício de leg press com alta carga exercício de agachamento e meio agachamento o Márcio que é do atletismo isso aqui é um dos principais exercícios do atletismo então a gente sabe aqui que para cada percentual de carga eu vou ter para cada exercício portanto eu não posso utilizar uma relação de um exercício para outro cada exercício tem a sua relação individual eu vou na literatura e vejo qual é o percentual e qual é a velocidade com qual é o movimento a barra em determinado percentual então a partir dessas equações que estão apresentadas do lado direito vocês podem utilizar seja a velocidade pico seja a velocidade propulsiva média que na minha opinião é a preferencial essa curva sempre de baixo dessas figuras ela deve ser utilizada para a gente poder saber que percentual de uma repetição máxima eu estou realizando aquela contração e muitas vezes para equalizar normalizar as cargas eu posso ter atletas treinando com cargas absolutas totalmente diferentes mas para eu garantir que aquela carga interna está relativamente constante entre os meus atletas eu vou tentar utilizar a velocidade como parâmetro de normalização então independentemente da carga que eu coloco eu espero que os meus atletas quando eles têm o mesmo objetivo na sessão que eles realizem os movimentos nas mesmas velocidades então esse aqui é um trabalho para mostrar a importância da gente realmente pedir que numa sessão de treinamento baseada em VBT ou que ela não seja também baseada em VBT mas que ele realize sempre na máxima velocidade de movimento tem trabalhos científicos já relativamente antigos do SEIL por exemplo mostrando que não é tanto a velocidade real da barra a velocidade real do movimento que determina se eu tenho uma adaptação específica para movimentos balísticos ou não mas sim a intenção de realizar o movimento na máxima velocidade possível então tem trabalhos mostrando que até quando a contração é isométrica mas eu tento fazer o movimento com a maior taxa de produção de força possível eu vou ter adaptações que eu não tenho se eu movimentar a barra mas fizer isso de uma forma entre aspas submaspa para a minha capacidade o importante importante mesmo é estressar o atleta que independentemente de estar um pouco mais fatigado ou menos fatigado que ele execute sempre na máxima velocidade daí vai ter bastante utilidade eu saber a velocidade da barra porque aí eu consigo utilizar aquilo como feedback se eu fizer com velocidades não máximas o feedback que eu vou receber da velocidade da barra não vai ser muito útil esse trabalho ele comparou 80% da máxima velocidade contra um grupo que fez por 3 semanas duas vezes por semana uma velocidade auto selecionada no exercício supino então o que a gente vê como resultado em relação a carga de um Rm dá para ver que o auto selecionado não teve um aumento da força máxima e só o grupo que realmente conseguiu fazer cada execução entre 85% a velocidade máxima porque 80% porque as vezes a velocidade cai mas não cai pela vontade cai pela fadiga então mesmo que eu tenha fadiga eu continuo tentando executar na máxima velocidade aí eu tenho sim aqui uma adaptação importante de aumento da força máxima em relação em relação a própria velocidade da barra na proximidade de um Rm quando eu faço desta forma quando eu faço com a execução máxima eu tenho algum aumento aqui da própria velocidade ao passo que aqui eu não tenho um aumento e aí pensando até em atividade eletromiográfica para quem trabalha com biomecânica vai fazer a contração vai medir a atividade elétrica tem várias limitações na eletromiografia mas de qualquer forma os dois grupos fizeram o mesmo método e aí eles mostraram que para este grupo a ativação dos músculos agonistas inferida pela eletromiografia foi superior em resposta ao programa de treinamento e aqui foi até um efeito negativo então não tive muito benefício de treinar de forma burocrática então não adianta eu ir para a sala de força e condicionamento e ficar só levantando o peso sem tentar imprimir o máximo de aceleração o máximo de velocidade que eu posso na execução desse movimento tem aqui um outro trabalho que vai mais ou menos na mesma linha um trabalho também do grupo agora do Gonzalo e do Padilho Sancho e Medina que são autores importantes nessa área para quem procura literatura também em Parirra Blanco até hoje publica muitos trabalhos nessa linha novamente utilizando aqui o exercício supino utilizando o encoder aqui estão as velocidades em que as cargas foram prescritas então dá para ver que a carga nem é muito baixa mas também não se aproxima da carga de uma RE por isso que eu falei que geralmente o VBT está baseado em uma zona mais intermediária de aplicação de carga aqui um grupo que realizou na máxima velocidade possível e aqui um grupo que realizou na metade da velocidade máxima controlado por meio de um metrônomo e do próprio encoder então ele sabe qual é a velocidade máxima que ele executa eu divido isso aqui por dois meço o tempo necessário e utilizo um metrônomo para ele fazer isso aqui de forma cadenciada ele não faz na máxima intenção ele faz na metade da velocidade apenas e aí os resultados de novo favorecem totalmente o grupo que faz a máxima intenção 18% de aumento de ORM da velocidade média das execuções que foram realizadas no teste incremental tanto velocidades altas quanto velocidades baixas todas as medidas favorecem este grupo que fez na máxima intenção de velocidade em comparação em detrimento daquele que fez somente na metade da produção de velocidade então a gente tem alguma adaptação aqui mas dá para ver que as adaptações aqui em geral são de pelo menos 100% do super então não tem nenhuma vantagem de eu realizar esse tipo de abordagem eu sempre tenho que utilizar esse tipo de abordagem se meu objetivo é ganhar força e principalmente se meu objetivo é transferir isso para a tarefa de potência e de velocidade esse é outro aspecto que eu considero muito importante em relação à aplicação do VBT então não é só a questão da intensidade em relação à intensidade a intensidade é modulada pela velocidade de contração a velocidade da barra ela é modulada também pela intenção de se realizar sempre na melhor ou na maior velocidade possível então isso é o aspecto de intensidade da VBT em relação ao aspecto do volume talvez aqui a gente encontre mais diferenças da abordagem VBT com relação a outras abordagens tradicionais principalmente aquelas que se pautam na realização do maior número possível de execuções até a falha concêntrica então se a gente medir uma sessão de treinamento até a falha concêntrica a gente vai observar exatamente isso em relação à velocidade propulsiva média da barra aqui eles escolheram uma carga que gera mais ou menos um metro por segundo para testar como é que o atleta estava logo após aquecimento então essa velocidade estava 1.03 aqui a carga já é uma carga superior e ele começa a executar o exercício que é o agachamento ele vai realizando cada repetição na máxima velocidade intencional dá para ver que a velocidade a cada repetição vai reduzindo até a gente alcançar uma velocidade que é muito próxima 0.20 é muito próximo da carga de 1.RM do próprio agachamento então eu vou ter aqui a exaustão nessa sessão vou ter um período de recuperação vou fazer a minha segunda série usando o mesmo esquema de carga que é até a falha concêntrica e de novo aqui a terceira série isso aqui é o tradicional para quem principalmente busca hipertrofia muscular então eu vou ter aqui uma perda de velocidade média entre as séries aqui de 65% da velocidade que é muita perda de velocidade conforme a gente vai discutir adiante para mostrar que houve muita fadiga nesse treino que é algo que o VBT tenta evitar a gente pegou a mesma carga aqui aplicou aqui e viu que tem 0.71 metros por segundo ou seja de 1.03 para 0.71 30% de perda da velocidade nessa carga que é a carga de controle da minha fadiga e o que acontece com relação a alguns metabólicos que indicam fadiga vão aumentando ao longo da sessão ou ao longo da execução da série e aí eu vou observar aqui que a concentração de lactato e a concentração de amônia eles vão aumentar de forma linear exponencial em função da perda de velocidade ou seja se eu perco 65% da velocidade e eu medir lactato seja no exercício de supino ou no agachamento eu vou observar lá valores que ultrapassam 13, 14 muitas vezes minimolar que é muito parecido com uma prova de 400 metros no atletismo é muita acidose e mesma coisa para a amônia por outro lado se eu olhar para o lado esquerdo dessa curva ou desse gráfico se eu ficar até 20% de perda de velocidade da barra que ficaria aqui no meio mais ou menos da minha série eu vou observar aqui que o meu sinal de fadiga não vai ser grande e a concentração de lactato até a amônia não vai subir de forma tão exponencial e tão pronunciada ou seja 20% tem sido uma das formas de prescrever o teu VBT ou seja ao invés de você sair daqui e ir até a falha você vai interromper a tua série quando você tiver perdido 20% da tua velocidade propulsiva média como é que você vai saber isso? utilizando encoder e no encoder você pode programar isso você pode colocar lá que a partir do cálculo das primeiras duas repetições que é a média das duas no momento em que você tiver 20% da perda daquela velocidade ele vai mudar a corda barra então a hora que mudou a corda barra você levantou você já pode parar porque a tua série não precisa vir até aqui ela vai parar exatamente quando der 20% e aí qual é o racional qual é a explicação para fazer isso? tem isso daqui utilizando novamente cargas intermediárias até 85% do RM já é uma carga um pouco mais alta 6 semanas 2 vezes por semana de agachamento em que as séries tinham ou 20% de perda de velocidade ou tinham 40% de perda da velocidade e a gente vê aqui nas mudanças percentuais que novamente a semelhança do que acontece com relação à velocidade intencionada máxima e a não velocidade intencionada máxima quando eu treino com menos fadiga ou seja com menor percentual da minha perda da velocidade propulsiva média eu vou ter aumentos de um RM salto com contramovimento tenho hipertrofia muscular e tudo isso aqui comparável no caso da cross-sectional area da área de gestão transversa mas em relação à força máxima e potência eu vou ter benefícios para este lado então qual é o benefício de treinar a 40% é só em relação a volume muscular hipertrofia então para atletas de atletismo canoagem remo basquetebol futebol a maior parte das modalidades o objetivo principal não é hipertrofiar é aumentar a força e aumentar a potência então parece que essa estratégia é mais interessante do que essa estratégia e é claro para aqueles atletas mesmo dentro dessas modalidades que eu mencionei em que há uma necessidade de aumento de massa muscular talvez eu possa realmente treinar com mais fadiga fadiga está associada à hipertrofia muscular então só para ilustrar aqui eu tenho menos de uma redução de 40% do volume total de repetições no programa de treinamento e quando eu faço isso essa curva essa barra em preto que seria 20% da perda de velocidade então volume menor eu também vou me concentrar em velocidades maiores de contração isso vai ter uma vantagem adaptativa em relação ao grupo que faz perdas maiores por exemplo de 40% então eu me canso menos e ganho mais qual é a desvantagem de se utilizar a VBT na minha opinião para esse tipo de modalidade nenhuma pelo contrário a gente deveria expor mais atletas desse tipo de treinamento e até para mudar um pouco de modalidade aqui no caso do Remo e não foi utilizada a velocidade foi utilizada só o volume para quem não tem o acesso direto a encoder aqui é um grupo que faz quatro exercícios e nos quatro exercícios ele realiza todos os exercícios de forma exaustiva até a falha este grupo aqui metade do volume só metade do número de repetições deste grupo e este grupo aqui é metade das repetições e ainda metade do número de exercícios qual o efeito disso sobre a performance em relação a força nos exercícios que foram avaliados em relação a potência também somente o grupo que fez quatro exercícios e não dois mas fez de forma não exaustiva e não de forma exaustiva é que teve aumento da força e aumento da potência portanto novamente mostrando que talvez eu não tenha que ter uma consequência dentro da série talvez eu tenha que modular o meu esforço para manter alta intensidade e baixo nível de fadiga porque isso vai beneficiar mais a minha aquisição por exemplo aqui na curva de potência eu não vou detalhar essa curva de potência mas nós temos alguns trabalhos juntamente ao NAR mostrando aumento da potência que se treina nessa faixa mas isso aqui é uma avaliação e mostra que quando o grupo que realiza quatro exercícios de forma não exaustiva ele tem aqui um aumento expressivo e significante da potência nas faixas de 75% ou 85% de uma INM isso não acontece quando eu executo menos exercícios e não acontece também quando eu executo o mesmo número de exercícios mas levando até a falha com o centro aqui em relação ao desempenho específico no remergômetro aqui é um teste anaeróbico curto de 10 segundos tanto o grupo os dois grupos na verdade que treinaram de forma não exaustiva tiveram desempenhos superiores nessa prova também numa prova de 20 minutos apesar dos outros grupos terem melhorado esse grupo esses dois grupos não exaustivos são os que mais ganharam e em relação ao linear a anaeróbico não teve diferença de ganho entre os grupos mas os resultados aqui favorecem o grupo que treina de forma não exaustiva utilizando um pouco mais de exercício então só para ilustrar o ganho isso aqui é uma brincadeira a gente não está medindo supercompensação mas o grupo que fez quatro exercícios de forma não exaustiva ele foi aumentando eu vou respeitar o tempo a potência no exercício ao longo do programa de treinamento então a gente não vê grandes oscilações como a gente vê em alguns modelos de periodização de treinamento a gente vê um aumento mais gradual e mais progressivo aqui é quando eu faço menos exercícios de forma não exaustiva tem benefício mas é menor do que a utilização aqui de mais exercícios e curiosamente o grupo que teve a falha é claro ele começa a treinar ele começa a padigar muito então os níveis de potência reduzem os níveis de potência recuperam mas eu esperaria que isso aqui depois subisse principalmente se eu tiver polimento mas tirando esse trabalho já tem trabalhos também questionando que depois de um período de entre aspas overreaching funcional você vai ter supercompensação tem trabalhos que mostram que isso não acontece e aqui é só uma brincadeira mostrando que também para essa situação a gente não teve um aumento esperado do nível de potência a gente teve um nível esperado quando você treinou potência você treinou com alta força e menos fadiga tá e aqui é um dos trabalhos aqui para a gente concluir né mostrando efeitos mais subagudos de cada sessão de treino quando eu faço o exercício de agachamento e o exercício supino quando eu faço três séries de doze repetições sendo que eu só consigo doze ou seja isso aqui é a abordagem até a falha concêntrica tanto num exercício quanto no outro e esse aqui é o grupo ou a condição em que eu faço não mais doze mas eu faço seis por série ao invés de fazer doze que eu consigo eu mantenho seis de reserva tá então eu tenho aqui respostas mecânicas diferentes né particularmente aqui se a gente olhar para a perda de desculpa de velocidade aqui vai ser uma perda de velocidade em torno dos dos 20% tá e aqui eu tenho em torno dos 40 a 65% aqui eu tenho em torno de 26% então isso aqui está muito mais próximo do que o VBT preconizado do que isso e a gente vai ver o que vai acontecer nas próximas 24, 48 horas depois do treino isso aqui é muito crítico né independentemente de ter altas cargas menos cargas como o Filipim destacou eu tenho que saber o que vai acontecer nas horas que se sucedem depois da minha sessão de treino né e aí o imediatamente pós eu já vejo que a fadiga né quando eu faço 3 de 6 é bem menor do que 3 de 12 e o 3 de 12 se arrasta né esse efeito de fadiga efeito de dor muscular tardia efeito de dano vai se arrastar por até 48 horas sendo que depois de 6 horas eu já estou totalmente recuperado a utilizar a abordagem submáxima com intensidade máxima mas com número submáximo de repetições tá isso tanto para o supino quanto para o agachamento e também medindo aqui a altura do salto que é uma expressão da potência eu vou ter aqui a recuperação completa depois de 6 horas depois de uma sessão de treino como 3 de 6 e eu não vou me recuperar depois de 48 horas fazendo 3 de 12 então isso mostra que é bastante crítico né a gente escolher uma situação bom enfim o que eu acho é que a gente ainda tem que caminhar muito o BBT é uma abordagem que ainda é muito pouco explorada eu vou falar que eu gosto da abordagem mas eu não defendo cegamente a abordagem acho que é mais uma abordagem interessante de treinamento a gente tem que fazer mais estudos particularmente no momento agora eu estou envolvido com algumas revisões sistemáticas porque a gente não está podendo coletar dados mas nós temos alguns projetos engatilhados para aumentar a capacidade de generalizar os resultados da abordagem do BBT então eu acho que a gente tem que pensar hoje a gente está fazendo isso pensando em métodos que evitem que eu tenha necessidade do encoder porque o encoder não é equipamento acessível mas se eu tiver um encoder melhor mas se eu não tiver um encoder como é que eu utilizo escalas não são escalas de percepção de força é uma escala que a gente está validando agora para a língua portuguesa então vai 6 meses 8 meses para fazer isso ainda depois para a gente começar a utilizar a escala para tentar determinar alterações na escala que me permitam identificar perda de velocidade essa é a nossa intenção para evitar utilizar o encoder que é a realização de estudos com atletas de elite a gente vê que os estudos muitas vezes são com estudantes de educação física jogadores de futebol não estão treinados eu gostaria de conseguir fazer isso com jogador de voleibol de elite com atletas de atletismo de elite porque o resultado não necessariamente vai ser o mesmo quando eu aplico isso para o atleta de elite a gente tem que admitir essa possibilidade combinar VBT nas intensidades moderadas que é o que geralmente se preconiza e eu não acho que tem treinação em zona moderada eu acho que a gente tem que invadir também principalmente a zona mais superior mais próxima da força máxima para algumas finalidades eu acho que isso a gente no futuro tem que fazer combinar isso com a medida da velocidade em cargas superiores lá no meu perfil força e velocidade e também aguardar que haja alguns avanços tecnológicos porque o encoder ele não é muito prático por ter o cabo o acelerômetro apesar de ser prático ele tem mais erro de medida a gente está hoje numa encruzilhada a gente não tem um bom equipamento ainda prático e acurado que possa permitir a ampla utilização da VBT mas a minha visão se a gente conseguir avançar nisso e conhecer melhor as possibilidades e as limitações do VBT acho que não funciona para tudo talvez a gente consiga ter mais acertos na preparação dos nossos atletas então agradeço mais uma vez a oportunidade quando aí dedico essa fala essa pequena contribuição nesse evento à memória e à pessoa do Fernando de Oliveira Professor Fábio Nakamura muito obrigado muito legal sua palestra como sempre e aí O que é isso?